Música Desde menor sempre fui bom de conta Tipo troca almoço pela janta Arruma emprego, vende maconha E hoje no baile meu ganha bota Em vender balado, se lança Fiz tudo, tudo pra que ela me Depois descobri que ela era piranha Nunca fui o mano de sorte, nunca fui o mais ligeiro Nunca, eu nunca fui o mais dedicado Entre classe, nunca fui artilheiro Nunca, eu nunca fui o nerd da sala Mas sim pra sempre eu era o mais feio Sem dinheiro pra mandar uma régua Preto sem régua que usa aparelho Isso tudo quando era criança Um novo problema a cada semana Embora com a disciplina eu senti Eu nunca fui de expressar o meu medo Mesmo com a sensação que todos na minha volta me odeiam E se pá no momento até eu andei Sentindo ódio de mim mesmo Pouca idade e pouca autoestima Mano, eu nem me olhava no espelho Hoje eu sou o espelho Dez anos depois acabou o pesadelo Aquele neguinho que todos os dias jurava E não via futuro a si mesmo Mas que palavras eu deixo uma história Pra proa que só me desenha Então peço mais respeito Assinta nessa caminhada, tenha mais respeito Se não sou a própria língua pra realizar Subir a pesadela Perder minha mãe foi um grande bate Sinto que perdi tudo Juro ainda, acredito, não sei verdade Não quero perder alguém de novo Por isso, por isso, sou ofensivo E a nossa tática é os onze no ataque Tipo a última bola, o último escanteio Em busca do gulão, da bola na trave Meu coração hoje é só maldade Amigo da fome, da morte e sócio A vida pra mim tava tipo Itachi Neguinho ainda, te falta ódio Será brincadeira, virou trabalho E de trabalho virou negócio Nove e meio, não me contenta Quero o maldito primeiro lugar do pódio Obrigado Vai Não, eu acho que é, bro. Não, eu acho que é. Não, eu acho que é. Não, eu acho que é. Ah, 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 eu acho que é.